Fala rapaziadinho do meu canal, antes de começar esse vídeo já quero pedir pra vocês, se inscrevam no canal, deixem comentário, deixem aquele like, compartilhem esse vídeo no final dele. Seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa diferenciada, acredito que vocês não devem ter visto em nenhum outro canal. E se tiverem visto, vão ver de novo. Eu cheguei aqui na clínica, vou fazer um tratamento no rosto, chama Botox. Eu vou estar mostrando pra vocês aí o porquê que eu vou fazer esse tratamento, vou mostrar os profissionais que estão por trás disso. Já é a segunda, a segunda sessão que eu faço e vou mostrar um pouco esse meu lado aí pra vocês. Vambora? Fugue, tudo bom? Joinha? Prazer, tudo bom? Gini, e onde foi feito essas toxinas? Ah, ela queria te falar aí. Conta aí, faz com as cara de brava então, levanta a testa, já sorria. Ó, aqui desse lado agora que eu quero, além de arrumar algumas coisas aqui, queria pegar essa parte aqui, ó. Tá, faz uma carinha de brava. Legal, ele pegou bem. Levanta a testa. O que que na testa, você não gostou da sobrancelha que levantou? É isso? Não, não, não. A mão tá... Porque como o teu olho é menor, essa elevação da sobrancelha aumenta um pouquinho, vai ficar interessante. Se eu colocar mais aqui na tua testa, você vai diminuir, vai abaixar a tua sobrancelha e diminuir o olho. Me dá japonês. Entendeu? Qual que é o teu conselho? O meu conselho é nós colocarmos aqui, porque aqui precisa, tá? E não colocarmos muito aqui, só alguns pontinhos aqui em cima, onde que faltou. Não colocarmos na lateral, porque daí já acomoda. Na lateral aqui. Isso, que quando você levanta, porque a gente não fica com cara de assustado o tempo todo, né? Mas quando você levanta, ele aparece umas linhas. Mas quantos dias faz que foi colocada a toxina? Era pra ter feito 15 dias depois, a segunda aplicação. E hoje é 15 dias, então? Não, já passou. Já passou, porque eu tô viajando muito a trabalho. E quando passou? Cara, eu acho que no mínimo 20 dias. A toxina após os 15 dias, ela não é indicada a ser aplicada. O que fazer a paciente? Não, foi mais de 15, muito mais. Então, você vai ter que ver nas mensagens ali. Você consegue ver nas mensagens? Doutora, eu acho que não foi muito mais. Mas é que o ciclo, é medicação. Medicação tem ciclo. Pra eu colocar, é dois minutos ali. Não é problema de eu colocar. Sim. O problema é que já tem a função de atleta, que diminui muito o tempo de toxina. Se eu colocar essa toxina a mais, ela começa um novo ciclo depois de 15 dias. O organismo dele não entende como ajuste. É que eu passei, acho que semana passada, Alf. Entendeu? Você não consegue ver na mensagem do doutor? Você que escreveu pra ele. Então, rapaziada. Já tô aqui no consultório da doutora. A gente vai fazer o Botox. Só que eu vou passar pra ela, pra ela poder explicar um pouco mais em termos técnicos pra vocês. A duração também da toxina. Que tipo de toxina que é. E quanto dura a toxina em uma pessoa normal e em uma pessoa que pratica o esporte que eu faço. Doutora, fala o teu nome. Olá, sou a doutora Elaine Scholls. Nós vamos fazer a aplicação aqui da toxina. E todo atleta, independente do tipo de esporte, tem uma duração menor do produto por conta do excesso de força. Porque a toxina atua no músculo. Ela faz um processo onde vai relaxar a musculatura. Quando nós somos atletas, essa musculatura vai se contrair com muito mais facilidade e vai voltar a ação muscular. Então, um atleta, ele vai ter uma durabilidade por volta de dois meses. Quando muito, três meses do produto. Isso não quer dizer que o produto é ruim. É a função muscular que é diferente. Mas vale a pena porque realmente o efeito é muito interessante. A gente gosta de estar se sentindo bem. Jovem, né? Jovem! Com certeza! E que tipo, tem só um tipo de toxina? Tem várias? Explica um pouco disso daí. A toxina que nós usamos para fins estéticos e terapêuticos é uma toxina tipo A. Ela existe em várias marcas no Brasil, marcas registradas, como Visa. Mas ela é um único tipo de produto. Indifere, tem uma toxina chamada uma toxina tipo B que nós não usamos para esse fim. Então, a toxina tipo A vai variar só o nome da marca. Mas é o mesmo produto. Tá. Me explica uma outra dúvida. A gente sabe que hoje a gente vive em um mundo muito... O pessoal está se cuidando cada vez mais, né? Principalmente agora com a estética também. Tem uma idade certa para começar a fazer esses tratamentos ou não? Ou uma pessoa, por exemplo, tem, sei lá, 18 anos de idade e tem uma neura, pode procurar um profissional e fazer esse tratamento? Claro. Se tiver necessidade, pode sim. Nós não temos problemas em idades menores, né? Não precisa ser em idade avançada. A situação é ter a necessidade de se fazer. Porque ela só vai ter uma ação quando existe uma necessidade lógica, uma contração muscular. Mas a gente usa toxina para fins terapêuticos, como eu falei, para excesso de força, dores de cabeça, contrações musculares inadequadas, assimetria facial. Também é usada na área médica e em alguns outros protocolos em situações de estrabismo, para o olho, né? Quando ele é contraído por músculo. Então, existem várias funções médicas e estéticas. Não só a estética a gente usa toxina. Então, pode ser usada a partir de dois anos. Existem crianças que usam toxina quando tem alguns problemas musculares. Legal. A doutora trabalha só com esse tipo de tratamento? Não, eu trabalho com toda a área de harmonização, olho facial, faço preenchimento, fios de sustentação, né? Então, nós temos um protocolo bem grande com plasma, PRP, né? Que é um tratamento à base de sangue, que eu queria que você faça também. Então, a gente tem um vasto tratamento aí para que a pessoa possa se cuidar de forma bem interessante. Então, tá, galera. Vamos passar também aí para a Cíntia, que faz a intermediação de todo esse processo e de outros tratamentos também que eu realizo, que também é o PRP. Aqui na clínica, ela se encontra em Curitiba, né, doutora? Em Curitiba. Tá. Qual é o endereço? É Avenida República Argentina 2054. A gente vai deixar aqui na descrição também o Instagram dela, doutora, tem Instagram? Tem, sim. O Instagram e também o telefone também para quem quiser entrar em contato. Vou passar agora para aquela pessoa que eu te falei, que eu falei para vocês, que é a Cíntia, que faz a intermediação de tudo isso aí. Olá, boa tarde. Bom dia, né? Meu nome é Cíntia Martins, eu sou da Fênix Lab, a gente já acompanha o Alf com o PRP, com ozônio. E hoje a gente está aqui fazendo também a parte de harmonização facial, né? Botox e o que mais ele precisar. É isso aí, rapaziada. Essa pessoa aí me ajuda em várias coisas. Várias coisas aconteceram aí na minha vida esse ano. Eu vou fechar esse ano aí de uma maneira fantástica. Eu acho que vai ficar guardado para mim até o meu leite de morte, porque aconteceram muitas coisas boas. E conheci muitas pessoas boas, situações muito boas. E com certeza uma das pessoas que eu tenho que agradecer a Deus de ter conhecido é a Cíntia. Tá? Eu acho que é isso. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês esse Botox. E vamos ver o que vocês acham. E aqui, ó. E aqui que eu acho que vai valer a pena. Sorria. Então, ó. Só me avisa antes, antes de você me furar, por favor. Sim. Ah, tu já está no negócio na mão, já. Meu Deus do céu. Sou rápida. Calma aí. Você aplica em cada ponto que você marcou? Isso, em cada pontinha. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Ai, que dor. Pronto, que bom. Ai, gente. E aí, Alf, como é a sensação, Alf? Não tem como comparar nada. Você está levando a agulha na cara, pô. Você já está acostumado, ó. Tomar uma agulhada em tudo. Sai fora, rapaz. Tomar uma agulhada em tudo. Sai fora. Você está me confundindo aí com outra pessoa. Sem exercício físico por 24 horas, tá? 24 horas? Qualquer toxina, se você fizer exercício, ela pode migrar e não vai ficar no lugar e não vai instalar da forma adequada. Qualquer pessoa, não é atleta ou não, não pode fazer exercício 24 horas após aplicação do toxina. Olha a cara. Olha a cara. Essa você devia registrar. Você viu? Mas é sério? Seríssimo. Se você fez, ela pode não ter pego 100% por conta do exercício feito, tá? Então, 24 horas é zero exercício, zero. Por 4 horas, você não pode deitar, mexer no rosto, fazer movimentos bruscos e exercício 24. Posso olhar pra TV? Pode, pra TV pode. Olha, dia de folga. Ainda assim, não instalar, beleza. O problema é se migra. É, se você acumula, né, você tá querendo dizer? Acumula toxina, tipo, no lugar ali, fica a bolinha. Isso, e daí ela migra, ela muda de lugar. O efeito demora quanto tempo pra agir? A partir de 3 dias que você começa a ver a ação. Tá? Então ele vai viajar pra uma ideia já com gostinho bonitinho, né? Bonitinho, hein? Por favor. Era essa a minha intenção. Era essa? Então, se é essa a tua intenção, está ok. Tá bom. Só vai ser difícil esse negócio, mas eu vou acabar. Eu vou acabar. 24 horas. 24 horas. Tá? Hoje seria treino de perna. Depois, daqui dos 3 dias, a gente tira a foto final. Mas amanhã. A partir de 3. Na verdade, o efeito final é 10, tá? Aí, melhorar de 10. Tá, 1,2. Tá, 1,2. A primeira? É, foi mais uma testa. Ó, dia 12, tem ventilação. O efeito final é em quantos dias? Em 15. O total, o pico maior da toxina é 15 dias após a aplicação. Mas daí ela dura um pouco, né? Sim, ela dura. Vai durar de acordo com o nível de atividade física. Por volta de 2 a 3 meses. Uma pessoa normal, assim, que não pratica em Goiás, assim, atleta, dura quanto tempo o efeito? Vai durar uns 4 meses e uma pessoa bem sedentária chega a durar 5, máximo 6. Agora, no caso dele, um mês, dois meses. Um mês, dois meses. Aí tem que fazer outro procedimento. Só depois de 4 meses desta aplicação. Então, dois meses tem que ficar com umas linhas nisso. Sedentária é a pessoa que não faz absolutamente nada. Obviamente, nada, né? Nada, nada. Isso que se chama sedentária. Sedentária é nada. Daí vai ter que fazer um corte na pança daí também. E daí gera outros problemas, com certeza, entendeu? Então, melhor não ser sedentária, claro. Claro, né? Certo? Certo. Obrigada, pessoal. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo vídeo. Diferente. Como eu falei pra vocês, acredito que em outros canais vocês não vão conseguir encontrar isso daí com outro atleta. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse, entra em contato com a doutora. Aqui vai estar aí na descrição do vídeo. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês terem me acompanhado até aqui. E não se esqueça, se inscreve no canal, deixe o comentário, compartilhe e deixe o seu like. Tamo junto. É nóis. E não se esqueça, se inscreve no canal, deixe o seu like. E aí 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 E aí